Está lindíssimo e está quase pronto, é o Érico Veríssimo da LFJ. Será entregue agora em julho de 2015. Venha conhecer últimas unidades. Será entregue agora em julho, LFJ, o Érico Veríssimo. Olha só, dois por andar, cada apartamento com três suítes, duas vagas privativas de garagem. São as últimas unidades com preço especial e condição especial. Ligue 473361-5317. Rebaixamento em gesso, piso em porcelanato e alto padrão de acabamento. LFJ, esse é o Érico Veríssimo. Venha conhecer, hein?